Fala pessoal, mais um vídeo de limpeza de pisos com os produtos da Serasmil. Eu sou o Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Serasmil e vou mostrar para vocês como fazer a limpeza do seu piso de madeira de demolição. Pessoal, meu cliente acabou de adquirir esse apartamento e como vocês podem ver, está bem suja a situação aqui, né? O que acontece? Teve obras, pintura, cheio, enfim, ficou todo esbranquiçado, certo? O que eu faço aqui, pessoal, para fazer a limpeza e o tratamento desse piso? Gente, removedor de ceras líquidas da Serasmil, tá? Está nesse pulverizador semiprofissional. Aqui eu utilizo ele diluído, faço a limpeza desse piso, aguardo a secagem e depois aplico a nossa cera de carnaúba da Serasmil. Bom, para vocês entenderem, eu faço a diluição de 1 para 1, 1 do produto, 1 litro de água. E eu já vou mostrar para vocês como é que fica esse resultado. Dá uma olhadinha nessa madeira, agora olhem aqui, já está bem mais claro. É claro, aqui está secando, mas olha a situação aqui dos partes. Olha aí, pessoal, que bacana. Gente, só falando para vocês, essa madeira existe um verniz, tá? Ou até mesmo já existiu um verniz há um tempo atrás. E o que acontece? Naturalmente, as partes onde não tem mais verniz são as partes que mais encardam. Podem ver, certo? E aí, o que esse nosso produto vai fazer? Por se tratar de um produto desengordurante, quando eu faço essa limpeza, ele vai clarear essas regiões onde não existe mais verniz, deixando elas mais claras, justamente para receber a nossa cera de carnauba, que é um produto, a base de solvente, né? E uma base de carnauba, cera de abelha, compostos parafínicos, justamente para hidratar a madeira e impermeabilizar, que é o mais importante aqui nessa situação. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos mostrar para vocês como que eu faço esse processo. Pessoal, para que o vídeo não fique tão grande, eu vou fazer uma pequena parte, tá? Para vocês entenderem o processo, ok? Vou fazer justamente o espaço dessa parede aqui, ó. Olha como é que eu faço. Pulverizo esse nosso desengordurante, tá? Que, na verdade, pessoal, é um removedor de ceras líquidas, tudo bem? E o que acontece? Esse produto pulverizando aqui em cima, as partes que tiverem o verniz, ele não vai agredir, porque eu estou utilizando ele diluído, tá? E as partes aonde não tiverem mais o verniz, como vocês estão vendo aqui, ó, são essas partes que estão ficando mais escuras. Essas partes, sim, o produto vai acabar penetrando na madeira, que é onde vai fazer a limpeza. Vem? E aí, o que eu faço? Como eu joguei o produto, obviamente, ele já agiu com a gordura, tá? Pulverizo a água neste piso. Correto. Videozinho bem curto, pessoal. Para vocês entenderem mesmo, como é o processo. Vou utilizar a enceradeira industrial para fazer a limpeza e escovar esse piso todo, mas você também pode utilizar a fibra de LT, que é aquela esponjinha verde, né, de nylon, a mesma utilizada aí naquela parte da louça, certo? O pessoal utiliza, é um abrasivo, tá? E uma espátula para pegar algumas pintinhas que tiverem. Para vocês terem uma ideia, quer ver, ó, não vou mostrar com a enceradeira agora, vou mostrar somente com manualmente, né, para vocês entenderem melhor. Claro que com a enceradeira torna-se muito mais prático, certo? Pessoal, olha que bacana. Digamos que você não tem a enceradeira, então você vai fazer manual. E eu com a enceradeira, o fato que vou utilizar. Mesmo assim, gente, quando eu passo a enceradeira em todo esse piso, essas partes acabam não pegando. Então eu sempre tenho que entrar com a esponjinha manualmente para pegar essas partes aqui e até mesmo os cantinhos, né, pessoal, para caprichar bem na limpeza. Olha aquela tábua ali, como ela está levantada ali, a enceradeira não vai pegar de forma alguma, tá vendo? Tudo empenado, claro, né, madeira de demolição. Faço tudo manualmente. Feito isso, esfreguei, vou pulverizar novamente a água, certo? Vou pegar um rodo, simples assim, e vou puxar essa água. Olha isso. Vou puxar essa água e aí, é claro, né, vai vir aquele caldinho escuro, aquela lama. Feito isso, eu vou aguardar a secagem do piso. E aí sim, faço a aplicação da nossa cera de carnauba e utilizo a enceradeira para lustrar, certo? Vamos lá. Não estou com a cera aqui, pessoal, aguardando a secagem do piso. Quando eu fizer todo o piso, eu vou pegar a cera e mostro para vocês como é que fica. Vamos lá? Gente, eu esqueci de um ponto bem importante, né? Produto, água, enceradeira industrial ou o abrasivo aqui, tá? A buchinha de nylon. Feito isso, esfreguei. Vou pegar o pano de microfibra com um balde de água fria, tá? Não precisa ser quente no momento. Pego esse pano de microfibra e vou limpando lâminas por lâminas, retirando todo o excesso. Depois tem uma dica muito bacana para finalizar a limpeza e, inclusive, ele secar mais rápido, pessoal. Ebulidor, tá? Uma resistência aqui. Como vocês estão vendo aqui, ligou na tomada e esquenta a água. Com essa água quente aqui, vai me ajudar a desengordurar muito melhor esse piso, mil vezes mais, e também vai me ajudar na secagem. Então, pessoal, é bem importante esse processo estar finalizando com água quente. O pano de microfibra é muito bom porque ele desliza na madeira, então não fica enroscando e até mesmo não deixa espelhinhos, tá? Então, dica bem importante. E os pulverizadores é fato para você não jogar muito produto nesse piso, não cair muito nas frestas. Enfim, você também economizar o produto e aplicar de uma forma mais uniforme, certo? Essas são as dicas. Agora vamos lá. Olha lá, pessoal. Talvez nem seradeira, é fato, né? Ela vai pegar uma boa parte, mas os cantinhos tem que ser normais, pessoal. Não tem jeito, né? E é o que acontece. Conforme eu vou passar na seradeira, tem que sempre ir jogando água porque senão ele vai secar. Então, nesse caso, eu sempre fecho portas e janelas justamente para isso, gente. Para o produto não secar e eu não ter que ficar molhando tantas vezes a madeira. Vamos lá? Pulverizei a água, puxei com rodo novamente. Olha o caldinho que sobrou, pessoal. Olha isso. Olha a cor do caldo. Vou pulverizar a água novamente, vou puxar mais um pouco e aí, pessoal, não vai ter jeito. Vou ter que ir com a esponjinha na mão fazendo as emendas, né? Justamente que é onde a máquina acaba não pegando por conta do desnível da madeira, certo? E aí vou finalizando com o pano e água quente. Que nem eu falei, agora, joelhinho no chão, esponjinha. Aproveitei, pessoal, que eu esquentei demais a água ali, ó. Esquentei ela demais e aí dei uma batizada, então essa água está morninha, tá? Show de bola. Pôr a esponjinha e o pano. Vem passando e torcendo, passando e torcendo. E depois, para finalizar, a água quente. E é isso aí, vamos lá. Bom, pessoal, feita a limpeza, olha que bacana. O quarto limpinho, a sala ainda está secando, ó. Aquela metade ali que eu já tinha feito já está praticamente seco, está vendendo aqui. Ainda secando. E os quartos, ok. E aí, chegou a hora de aplicar a nossa cera de carne e uva, pessoal. Das ceras mil, ó. Vamos lá. Gente, a aplicação é simples, não tem segredo, tá? A esponjinha de lavar louça, ó. Para vocês verem como o piso está invernizado, né? Só vai escurecer as partes aonde está poroso, tá vendo? Olha lá. As partes que não estão porosas, olha lá. Ele não escurece. E aí... Olha aqui, olha. Olha. Certo? E aí, é guardar a secagem e fazer o movimento. E aí, pessoal, listrando o piso agora. Gente, olha com quem que eu estou mostrando. Ih, a máquina está desligando. Cadê, ó? Uma escova de nylon. A mesma que usa para lavagem, sabe? Tipo, de lavar roupa. Então, eu uso ela, pessoal. Porque ela tira o excesso da cera e depois eu venho com o disco. Olha o disco vermelho lá, sabe? Dessa forma que está a sua, olha lá. E já vai virando. E agora, pessoal, o disco da encerra dele é vermelho. Olha que bacana o resultado que está ficando. Já dá para ver o brilho, né, gente? Eita, e o dia está acabando. São 17h20. E não tem ponto de luz. Beleza, né, pessoal? É isso aí. Vamos lá, correr aqui para entregar, porque eu estou limpando, fazendo o tratamento e o pessoal já está de mudança, gente. Vamos lá, pessoal. É isso aí, pessoal. Piso finalizado, graças a Deus, com os nossos produtos da cera. As mil. Olha que era ação. Comecei às 10h. É. 50 metros quadrados, pessoal. Vamos arredondar, né? 50 metros quadrados nesse piso. Lavagem, aplicação da cera de carne à uva. E... Mostrei. Olha a meia aqui, beleza, ó. Eita, que alegria. Gente, vamos lá. Pessoal, se interessou pelo produto? Se interessou pela mão de obra? Pela prestação do serviço? Entre em contato. Na descrição dos nossos vídeos, vão ter lá o telefone fixo, endereço da loja física, e o link do WhatsApp, caso vocês prefiram chamar pelo WhatsApp. Mas, vamos lá. Dica bacana, pessoal. Se você tem urgência na compra do material, eu sugiro que entre em contato pelo telefone fixo. Não tem urgência, né? Aguardar uns minutinhos aí, pra eu retornar a vocês. Me chame no WhatsApp. Pode ver aí o meu WhatsApp, Roberto Rio, no suporte técnico da empresa Seras Mil. Me chame lá, me envie fotos, vídeos, metragem e localidade. Assim, eu vou auxiliá-los na compra do material, no manuseio mesmo, ou com orçamento, caso precise. Certo, pessoal? E, poxa, não esqueçam, né, gente, por favor, de dar o like, compartilhar, deixar o comentário, tá? E se inscrever no canal, caso você que seja prestador de serviço e gostaria de aprender esse processo. Gente, é só comprar o produto e eu dou todo o suporte técnico. Tudo bem, pessoal? Estou à disposição de todos. E até logo.